Mas que bad é essa amiga? Iiiiiiii Você levantou todos os tempos, cara Você levantou todos os tempos Você levantou... Só se levantou todos os tempos Por que curte que tá do seu lado aí, ó Não, não Eu tô falando dele, tô falando dele Eu tô falando da mesa Não vem vindo, né, cara Ó, vem tudo, cara Tá bom, vem daqui Ai, o cara adoro Eu não aguento essa vida O cara adora essa vida, adoro Eu nem gosto Ai, o cara morreu, o cara morreu Cara, ao invés de pegar, fica dormindo Ao invés de pegar, eu tô dormindo, cara Tô dormindo Tô dormindo Se não tem as minhas 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 Lá na Irlanda, que nem brasileira Hi Sério Eu te amei Ai, o cara morreu Ai, o cara morreu Dê oi Dê oi Ai, salvadinha do caralho Cê tá com o negócio em mim Cara, tadinho, quem fala? Deixa eu te pegar Eu falo na casa Eu adoro beber, eu só falo doce Doce?